No início das nossas aventuras matemáticas, fizemos o desenvolvimento de expressões como esta. x mais y vezes x menos y. E assim, em jeito de revisão, isto vai ser igual a x vezes x é x², x vezes menos y é menos xy, y vezes x é mais yx ou xy. Vou escrever antes xy. E y vezes menos y é menos y². Menos xy e xy são simétricos, por isso cancelam-se e podemos simplificar isto tudo para x² menos y². E isto é apenas revisão. Vimos isto e vimos como é que se factorizavam expressões em que existiam diferenças de quadrados. Abordámos este assunto quando estávamos no início da aprendizagem da multiplicação de binómios. E o que vamos fazer agora é, essencialmente, vamos fazer a mesma coisa, mas com expressões um pouco mais complicadas. Então, uma outra maneira de expressar o que fizemos é, também é possível escrever algo como a mais b vezes a menos b. E isto vai ser igual a quê? Bem, isto vai ser igual a a² menos b². A única diferença entre o que eu fiz aqui em cima e o que eu fiz aqui é que, em vez de um x, eu escrevi um a. E, em vez de um y, escrevi um b. Portanto, vamos agora ver se conseguimos fazer o desenvolvimento de expressões um pouco mais complicadas e, em seguida, combinar os termos semelhantes. Então, por exemplo, vamos multiplicar... Vamos multiplicar... 3 mais 5x elevado a 4 vezes 3 menos 5x elevado a 4. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver. Muito bem. Há duas maneiras de abordar isto. É possível fazer exatamente da mesma maneira que eu fiz aqui em cima, mas já sabemos que, quando temos este padrão, quando temos algo deste género, com esta forma, sabemos que irá ser este primeiro elemento ao quadrado menos este segundo elemento ao quadrado. E lembrem-se, a única razão pela qual estou a aplicar esta relação deve-se a ter um 3 aqui e aqui. Portanto, o 3 é o nosso a. Então, deixem-me escrever isso. Isto é o nosso a. Isto é o nosso a. E b, neste caso, é 5x elevado a 4. Então, este é o nosso b. Sendo assim, isto vai ser igual a a ao quadrado menos b ao quadrado. O nosso a é 3. Por isso, vai ser igual a 3 ao quadrado menos... Em seguida, o nosso b é 5x elevado a 4. Então, menos 5x elevado a 4 ao quadrado. Agora, isto vai simplificar para quê? Bem, isto vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9. E depois, menos 5x elevado a 4 ao quadrado. Vamos ver. 5 ao quadrado é 25. E, em seguida, x elevado a 4 ao quadrado. Bem, isto é apenas x elevado a 4 vezes x elevado a 4, que é apenas x elevado a 8. Também podíamos ter usado as propriedades das potências. Quando temos um expoente elevado a outro expoente, basta multiplicar os expoentes. Neste caso, 4 vezes 2, que é 8. E aqui está. Vamos fazer um outro exemplo. Desta vez, aqui é que é igual a 3y ao quadrado mais 2y elevado a 5 vezes 3y ao quadrado menos 2y elevado a 5. Aqui é que isto vai ser igual. Façam pausa no vídeo e vejam se conseguem resolver. Muito bem. Vamos fazê-lo da mesma maneira. Claro que é sempre possível fazer o desenvolvimento através da propriedade distributiva, como fizemos aqui em cima. Mas, também é útil reconhecer que o que temos aqui é este padrão. Temos a mais b vezes a menos b. Então, isto vai ser igual ao nosso a ao quadrado. Bem, isto vai ser 9y elevado a 4. 9y elevado a 4. Menos o nosso b ao quadrado. Bem, o que é que é 2y elevado a 5 ao quadrado? 2 ao quadrado é 4. E y elevado a 5 ao quadrado é y elevado a 5 vezes 2. Ou seja, y elevado a 10. E já não há mais nenhuma simplificação a fazer aqui. Já não temos termos semelhantes. E acabamos.